Deus tá cuidando de todo, apenas confia no Senhor, pois Ele é fiel Ele vai cumprir aquilo que Ele te pede Tá chorando porque, se você tem um Deus Que cuida de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo, que você tá passando E mandou te dizer, que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Este aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chores, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Este aí vou levantar Lembra de onde colocar as mãos E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chores, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar